Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Como é que vocês estão? Comenta aí no comentário o que vocês estão fazendo, além de olhar vídeo aqui no YouTube. Hoje eu quero te mostrar esse lindo apartamento de três dormitórios, mobiliado e decorado com lavabo e banheiro social. Ele tem 205 metros quadrados de área total, sendo 23 privativo. Fica localizado em um dos bairros mais nobres de Capão da Canoa, de frente de uma das praças mais belas de lazer e apenas, gente, três quadras do mar. Um dos melhores lugares para se viver em todo o Rio Grande do Sul, bem pertinho de escolas, mercados, aqui tem o mercado nacional bem pertinho, né? O shopping, restaurantes, bares, farmácia e hospital. Dá para fazer tudo de a pé e você não leva menos de 15 minutos caminhando. Vai a qualquer um lugar desses que eu falei, bem pertinho mesmo. Deixa eu te falar mais do prédio, tá? O edifício conta com piscina, salão de festa, sala de jogos, cinema, academia, deck para banho de sol. São dois elevadores de última geração. Todo apartamento conta com água quente, gás central, hidrômetro de água individual. Ele é 100% revestido em plaquetas, toda a fachada do prédio, né? Além disso, temos um portão e um porteiro eletrônico, zelador permanente. E o edifício é novinho, gente, novinho, novinho, novinho. E o apartamento pode ser seu. Tchau. 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 E tem uma condição de pagamento bem facilitada. Gente, talvez você esteja pensando toda essa comodidade, toda essa infraestrutura do prédio, torna o condomínio alto. Deixa eu te falar o valor de condomínio desse belo apartamento. Gente, o valor é de apenas R$ 470,00, né? É bom demais, né? Aliás, você sabia que você pode comprar esse belo apartamento com uma entrada de R$ 400,00 e o saldo você pode parcelar diretamente com o proprietário em pequenas parcelas mensais em até 5 anos para pagar, gente? Isso é bom demais, né? Você pode estar comprando esse belo apartamento com apenas R$ 10.000,00 por mês, mais reforços anuais. A cada 12 meses você daria um reforço. Você sabia também que ele estuda receber imóvel aqui na praia, serra ou capital, aqui em Porto Alegre? Que, dando um imóvel, diminuiria a parcela mensal. Qual outro lugar que você compra um imóvel todo decorado de alto padrão com essas condições para pagar e ainda em uma das praias que mais cresce no Brasil? É, gente, vale a pena você conferir. A cidade de Capão da Canoa tem aproximadamente 70 mil habitantes e no verão chega perto dos 300. São apenas 10 km de hora no calçadão, né? Em todo o Rio Grande do Sul compram e vendem imóveis aqui. Se você é gaúcho, com certeza conhece alguém que tem um imóvel aqui na praia. Pergunte a ele se ele perdeu dinheiro no investimento. Com certeza não perdeu. O melhor investimento é imóvel. Em um lugar que dá certo ainda não tem como errar. Você está esperando o que, então, pra vir conhecer a nossa cidade de Capão da Canoa? Invista em um lugar onde seu dinheiro tem valor, onde seu dinheiro trabalha pra você. Nessa crise que preocupa o mercado financeiro, que a gente não sabe o futuro, invista em imóveis. É a forma mais segura e eficaz de guardar o seu dinheiro e de valorizar o seu patrimônio, gente. Muito obrigado a todos vocês que olham meus vídeos, que seguem o canal. Eu termino por aqui. Deus abençoe seu dia e tchau.